Olá, tudo bem? Meu nome é Liz Gustavo e eu sou o Luiz Felipe, nós somos arquitetos da Folha Paisagismo e hoje nós estamos aqui no nosso refúgio, que é a Chácara Folha. Vocês pediram e hoje a gente vai fazer um tour pela casa e mostrar tudo para vocês. Vamos com a gente! E antes de começar o tour, a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre a casa. A casa tem 230 metros quadrados, são vários cômodos, dois quartos para um banheiro, uma suíte, tem área gourmet, enfim, a gente vai mostrar tudo para vocês detalhadamente. E para falar um pouco mais da arquitetura da casa, ela é 50% alvenaria convencional, revestida em tijolo, aparente e pintura, e 50% madeira. Então é uma casa que tem esse mix de dois elementos, que foi uma escolha nossa logo quando a gente comprou o terreno, a gente queria que fosse uma casa de madeira, até como é uma casa de campo, para a gente poder se sentir de fato no campo. E uma curiosidade é que essa casa inteira foi construída por duas pessoas em 11 meses, do começo ao fim, vidro, piso, fundação, tudo, apenas duas pessoas. E antes da gente entrar e mostrar todos os detalhes para vocês, já aproveita, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, curte, compartilha e também comenta aqui embaixo tudo o que você está achando. Se quiser saber mais algum detalhe, alguma informação, comenta aqui para a gente que a gente vai respondendo tudo. E não esquece de seguir a gente também lá no Instagram, arroba Folha Paisagismo. Bom, aqui é a entrada principal, a entrada social da casa. Aqui é a porta de entrada, são essas duas folhas, com esse vidro em cima. E eu vou mostrar primeiro aqui essa parte que é o terraço, que faz esse L aqui na casa. Então toda essa área social dá para esse terraço aqui. A gente tem essa linha aqui, aqui são os tótens que a gente fez em um vídeo da Leroy Merlin. E aí a gente criou esse paisagismo aqui no canto, só em vasos. A gente utilizou o vaso de cerâmica comum, que é esse que a gente adora, que é um modelo bem clássico, bem básico. E aí a gente fez a composição dele todo com o vaso vietnamita importado nesse tom de cru. Que é o mesmo fabricante desse galo e dessa galinha aqui, que também são de cerâmica vitrificada. Então depois desse canto aqui, com essa composição de vasos, tem essa outra salinha aqui, que a gente fez com o banco. A gente adora esse acabamento assim, já desgastado e tal, por ser uma casa de campo. A gente acha que isso fica mais bonito e mais autêntico, mostrar esse envelhecido natural. Aqui tem uma cadeira de balanço, que tem uma curiosidade legal nessa cadeira, né, Goto? Essa cadeira a gente encontrou no lixo, jogada na caçamba. E a gente mandou pintar ela em vermelho, para combinar com esse banco aqui. E é uma cadeira de design, super bonita, e a gente encontrou ela no lixo. E às vezes a gente vê essas... as pessoas acham que esse desgaste na pintura, né, a pessoa já está estragando ou estragado. E a gente gosta de fato disso, quando está já envelhecido e mostrando a ação do tempo. Aqui a gente tem uma composição de suculentas e cactos. Desse lado também, foi uma rosa do deserto. Uma pleumelle verde aqui, agave dragão. E aqui também é bem bonitinho, ó. Tem uma... como se fosse um troféu de taxidermia, só que é umas ripsales, ó. Que bonito. E aqui, ó, a gente tem essa mesa com quatro cadeiras, que é onde a gente toma café da manhã, de vez em quando. Ou o almoço, quando está um tempo gostoso como hoje, a gente aproveita essa mesa para tomar café da manhã. Quando a gente está com menos gente, né? Quando está com mais, tem a área com menos, que a gente vai mostrar mais para frente. E aí tem esse aparador, que é onde a gente serve comida e tal, para poder aproveitar mais essa mesa. E essa mesa aqui também é onde a gente joga baralho. Então, quando a gente está em quatro pessoas para jogar baralho, carteado, a gente aproveita essa mesa aqui. Isso daqui é um termômetro, que a gente faz uma edição de temperatura. Agora, por exemplo, nós estamos com 20... 27 graus. E aí ele também marca a máxima e a mínima. Quem deu esse termômetro para a gente foi o Maria Lúcia, uma amiga nossa. Aqui na chácara, a gente tem, assim, a maioria das coisas são presentes, coisas que a gente garimpou. Então, vocês vão ver bastante esse mix de estilos, de texturas. A gente gosta de os elementos mais sofisticados, misturado com outros que são mais rústicos, né? Mais desgastados. O gostoso aqui da chácara é que é exatamente isso. Tudo tem uma história, tudo tem um porquê. Se a gente quiser contar a história de tudo que tem aqui, vai ter história e a gente vai ficar meses, horas, né? E aqui a gente entra e já tem a sala de estar e a sala de jantar com o pé direito duplo. Como o pé direito é bem alto, nós pedimos para a construtora fazer essa grande prancha aqui para a gente colocar essas várias peças que já tinham de coleção da minha mãe, do meu pai e outras que a gente foi adquirindo também para completar essa prateleira aqui. Essa coleção mesmo. Então, a gente tem balanças antigas, ferros de passar, tem máquina de costura. Aí tem uma jiboia no canto que está linda, essa jiboia. Ela está quase chegando no chão já. E tem essa coleção também de pratinhos de cobre. Esse lustre aqui eu vou mostrar também para uma das primeiras coisas que a gente comprou logo que a gente fechou a casa, que a gente ficou apaixonado por ele porque ele é de madeira também. Ele tem os pingentes em madeira, o corpo dele em madeira também. E a mesa. Essa é uma outra mesa que a gente tem que também a gente aproveita para tomar café da manhã nela. Ou o lanche da tarde, a noite, a gente aproveita mais essa mesa aqui. E um detalhe legal que a gente fez aqui foi que ao invés de colocar um tapete de verdade aqui embaixo da mesa, que na teoria é um lugar que pode cair comida ou coisa assim, a gente utilizou um ladrilho hidráulico, que é um piso de cimento colorido. Totalmente artesanal. E a gente que escolheu... Essas peças são feitas uma a uma à mão. A gente que escolheu são sete cores. E a gente escolheu o desenho e escolheu cada cor onde ia ficar nesse piso. Porque do lado da mesa a gente tem outro vaso também. E é bonitinho. A gente fez uma composição desse vaso em cima de uma mesinha. Isso é uma ideia legal. Se você tem um banco, uma banqueta, alguma coisa que você não está utilizando, você pode usar ele de apoio para ganhar uma altura no vaso e criar um destaque para esse vaso. E aqui está com uma zamiocuca que vai super bem dentro de casa também. Aí aqui a gente tem um barzinho com um frigobar. Para aproveitar o vão embaixo da escada. Aqui a gente serve também para apoio ou para servir alguma comida, alguma refeição. E aqui na sequência a gente tem uma sala de lareira. E tem esse sofá da manhã, aqui, essa poltrona. Essa poltrona a gente ganhou também de uma empresa de móveis de jardim. É um móvel para área externa. Mas ele tem um design super bonito. Senta lá, Fê, por ver. Ele é de fibra sintética. Aqui, ó. Olha que lindo. Senta. E por incrível que pareça, ele é muito confortável. É uma delícia. Dá para sentar de várias formas. Ele é super confortável. Uma composição de quadros aqui. Boa parte dos quadros aqui da chácara foram pintados pela minha mãe. Esse é dela. Esse é dela. Esse aqui foi presente de uma tia. Esse também. Esse a gente comprou num brechó. Isso daqui fui eu que fiz. Com tampinha de leite. Parece uma obra de arte. A gente se inspirou num artista que usa tampinha de cerveja, de latinha, de galfinha de cerveja. E ele faz umas esculturas com elas. Daí a gente fez com tampinha de leite. Um lucky bambu. Essa plantinha aqui é super versátil. A gente sempre indica ela nos nossos vídeos. Aqui tem um espelho. E daí aqui a gente já dá acesso para os quartos. A gente tem dois quartos aqui embaixo. Que é o meu quarto e o quarto do Felipe. Que dão para esse banheiro aqui. E aqui no banheiro a gente tem uma plantinha também. Que é um vasinho super legal. Na verdade é um vasinho importado de Londres. A marca chama Bosque. É um vaso invertido. Você coloca água por aqui. Ver se eu consigo mostrar. E aqui ele tem essa peça. Está vendo? Ele é projetado para ficar dessa forma. Um vaso de ponto cabeça. E essa planta aqui é uma curiosidade. A gente colocou. A gente montou esse vaso para uma amostra que a gente fez da Fia Flora. Acho que foi em 2011. Se não me engano. Acho que foi. Foi em 2011. E eram quatro. A gente pegou emprestado de uma empresa. E acabou que depois a gente não quis devolver mais. E acabou comprando. E aí desde então está essa planta aqui. Então ela está desde 2011 aqui. E aí virando para cá. A gente já tem o primeiro quarto. Que é o meu quarto. O quarto do Gustavo. Olha que gostoso. Tem uma vista para o lago. E aqui no quarto também. A gente faz essa composição. A gente com a cabeceira. Com uma... Isso aqui foi uma canga. Um tecido que a gente ganhou de uma empresa de papel de parede. E que a gente falou. Gente, é tão bonito. Por que não a gente coloca num quadro e faz um quadro com ele? A gente só mandou costurar. Colocou um bambuzinho assim embaixo. E ficou super bonito. Fez essa bandeira, né? À noite, essa casa ganhou uma outra atmosfera com a iluminação dos abajures. E da luminotécnica que a gente fez aqui. Então se vocês quiserem ver mais detalhes da casa à noite. Manda aqui nos comentários. Que a gente também vai fazer um conteúdo mostrando tudo à noite. E aqui tem uma composição de quadros também. Uma forma de tijolo antiga. A gente gosta de fazer isso. Uma gravura super contemporânea. Super moderna. Junto com uma peça antiga de... Uma forma de tijolos. A gente adora essa tela. Tem uma galinha aqui, ó. E ele é super bonito. E aqui é o outro quarto. Mas a gente não pode entrar agora que minha filha tá dormindo. Depois a gente mostra aqui. E agora vamos subir. Lá em cima fica o quarto dos meus pais. Fica a sala de TV. Tem uma varanda também super bonita. Vamos lá ver. Aqui a gente aproveitou o pé direito aqui alto. E fez também essa como se fosse uma galeria. E daí tem quadros. Tem fotografias. E tem umas artes também. Tudo tem uma história, né? Esse aqui é um jardim vertical. Um quadro vivo. Com ripsalhes. A estrutura toda é francesa. Eles estavam importados para o Brasil. Já não tem mais. Mas aqui também a gente tem um espelho. Que esse espelho a gente trouxe de uma viagem também. Veio de Las Vegas. É um espelho côncavo. E aqui mais uma cadeira de balanço da Toné. Que também a gente encontrou na rua. No lixo. Então a palhinha tava destruída. A madeira já não tava tão novinha. Então a gente mandou laquear com essa cor. Que é aquele tom de verde do Jockey Club. De São Paulo. E a gente mandou refazer a palhinha. E ficou nova. É uma delícia essa cadeira. Aqui tem um livro. Da Casa Cor. Inclusive a gente saiu nesse livro. Num ambiente que a gente fez. E aqui é a sala de TV. Então subindo. Logo que a gente sobe a escada. Tem essa sala de TV aqui. Esse sofá aqui é uma delícia. Esse sofá inclusive é um sofá cama. Então aqui vira um quarto reversível. E aqui tem essa janela. Que tem essa vista linda. Que eu amo essa vista. Com esse telhado aparecendo. E essa mata. É uma vista muito gostosa. Tem uma brisa. É uma delícia aqui. E aqui nessa parede de tijolinha. Tem mais uma composição de pássaro. Então tem gravura. Tem obra de arte pintada. Esse da minha mãe. Tem uns castiçais aqui também. Porque a gente adora a luminosidade de velas à noite. Uma palmeira liguala. Essa aqui inclusive tá se adaptando ainda. Foi a última planta que a gente pôs aqui na chácara. E mais uma zameocuca. Essas plantas a gente rega praticamente uma vez a cada 15 dias. Um sábado sim, um sábado não. Aqui tem uma lembrança também. Esses eram meus brinquedos. Então meu primeiro brinquedo foi esse aqui. Esse patinho. Esse pato dono de bebê. E esse smurf também era meu. Minha mãe fala que a gente ficava chupando o narizinho dele. Quando era bebê. Do lado de cá, ó. Aqui que é o pé direito duplo. Que eles falaram. Então ali embaixo tem a sala de estar. Vou virar aqui um pouquinho pra vocês verem. E aqui também tem uma vista dessa prateleira. Com essas peças antigas. E aqui é o acesso pro quarto dos meus pais. Que é uma suíte. Nós temos essas poltroninhas aqui, ó. Na entrada. E pra cá o quarto. Aqui tem o banheiro. E aqui no banheiro dos meus pais. Mais uma vez. Tem esse vasinho invertido. Da Bosque. Olha que lindo. E aqui a gente colocou com a palmeira chá Beldória. Aqui no quarto dos meus pais. Tem uma espada de São Jorge. Aqui no canto. Uma planta também super bonita pra ter dentro de casa. Super fácil. E que super limpa o ar. A gente adora planta em todos os ambientes. Então assim. Até nos quartos. Em todos os ambientes tem planta. E a gente não tem essa história de que planta não pode ir pro quarto. Que pode sim. Ah, e aqui tem uma curiosidade também. Essa cama é dos meus pais desde sempre. Da vida inteira. E além da cabeceira. Ela tinha uma outra parte de madeira aqui embaixo. Era como se fosse aquilo ali. Essa cabeceira. Só que uma mais baixa. Desse lado de cá. E daí a gente cortou os pés e fez esses abajures. Ó. Ou se você vê, ó. É igual. Essa peça e essa. Então com a parte de cima a gente fez os abajures. E com a parte de baixo ali da cama. A gente criou dois castiçais que estão lá embaixo no aparador da sala de jantar. E aqui a gente tem a vista. Uma varanda. E a vista ali do portão onde a gente entrou. Ali onde a gente entrou. A gente entrou ali pelo aquele portão. E a gente tá na varanda da frente da casa. E aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem o vidro. Que traz aquela luz lá pra dentro. E agora a minha filha já acordou. A gente pode mostrar aqui esse quarto também. Então aqui é o outro quarto. A gente tem essa cômoda aqui pra trocar ela. As gavetas. E aqui é a cama. A cabeceira foi a gente que fez também. Essa cabeceira é super facinho de fazer. A gente comprou uma porta. E só revestiu. Fica super bonita. E aqui é legal também falar. Que depois dessa parede branca de alvenaria. Ligado aqui a casa. Já é a casa do caseiro. Então quando a gente for mostrar o vídeo pra vocês lá de fora. A gente mostra pra vocês como é que funciona essa história também da casa do caseiro. Aqui na cozinha tem um mix legal de coisas aqui na parede. E é legal falar sobre esses pratinhos aqui. Eles são de cerâmica, de porcelana. E eles retratam na mesma época como eram os desenhos, né? Os pratos no Oriente e no Ocidente. Então a gente tem Oriente, Ocidente. Oriente e Ocidente na mesma época. Aqui a gente tem uma composição da Coca-Cola. Esse aqui é uma plaquinha comemorativa. Que eu comprei também numa viagem. Inclusive ela é numerada e tal. É uma peça super especial. E a gente tem também esse banquinho aqui. Que quem olha não dá nada por esse banquinho. Porque ele é um banquinho bem detonadinho da Coca-Cola. Mas tem uma história super engraçada. Porque quando a gente comprou no antiquário. A gente comprou num antiquário. E quando a gente chegou em casa. O dono do antiquário ligou pra gente. E queria, porque queria de tudo quanto é forma. Comprar de volta dizendo que eles não podiam ter vendido e tal. E até hoje a gente não sabe porquê. Mas a gente não quis vender porque a gente adora. E aqui do lado de cá tem a bancada, a pia de cozinha. A gente adora essas coisas meio antiguinhas. Meio caforminhas e tal. Que são esses saleiros. Mas não existe saleiro mais eficiente do que este saleiro. Pode ser qualquer que for. A marca que for mais caro. Mas este é o melhor saleiro que existe. Aqui é o fogão. A gente adora cozinhar. Então quando a gente recebe a gente inventa alguma coisa. E aí também além daqui da cozinha. Essa janela lá abre. Tipo guilhotina. E tem um balcão aqui pro lado de fora. Que é a área gourmet. Ela fica um passa-prato pra área gourmet. Então a gente fica com essa comunicação com a área gourmet. O dinofinho aqui no final de semana. É o famoso come e dorme. A gente vem, come, come, come. A gente vem pra descansar. É o nosso refúgio de verdade. Na saída aqui a gente tem esse corredorzinho. Que tem um lavabo aqui que a gente acho que não mostrou pra mim ainda. É um lavabo super simples. E a gente quis também trazer aquele elemento do piso de material hidráulico. Que é esse aqui. Que também a gente escolheu essas peças dentro do que eles já tinham pronto lá. E pra fazer esse tapete, essa composição. Não tem nenhuma repetida. Não existe nenhuma peça repetida aqui nesse piso. E esse móvel aqui a gente comprou numa loja de móveis rústicos. E adaptou pra pia do lavabo. Aqui a gente tem mais um vaso daquele invertido. Olha que bonito que fica. Esse é a Ripsaliz Macarrão. E aqui no corredor, que dá pra área externa. A gente tem uma pintura que minha mãe que fez. Esses quadrinhos que a gente comprou também num brechó. E depois a gente descobriu que eles são de uma série limitada. Que é super bonitinho, super divertido. E aqui no teto, a gente tem essa luminária. Que a gente mandou fazer em imbu. E que a gente adora. E aqui no finalzinho do corredor, a gente chega na área gourmet. E a gente tem essa mesa maior. Que acomoda mais pessoas. Então a gente filmou uma série de cadeiras. E a mesma cadeira da mesinha do outro lado. Então a gente traz as cadeiras de lá pra cá. Quando tem necessidade de ter mais pessoas. E nas pontas a gente colocou essas duas poltronas. Que são de ferro. São poltronas de jardim. E eu comprei, assim, pela internet. Foi super barato. A gente só mandou fazer estofado. E o que eu curto mais dela é esse envelhecido. Que traz autenticidade pra ela. E mostra a idade que ela tem, né? Aqui a gente tem um balanço. Que a gente ganhou também. Que é uma delícia. A gente adora ficar aqui na sorrinha. Eu amo essa cadeira. Essa se balança. E aqui a gente tem o forno. E a gente tem o fogão. Fogão a lenha aqui. A churrasqueira. E o forno de pizza. E aqui esse azulejo tem uma história também interessante. E isso aqui era a sobra do azulejo que nós tínhamos na casa dos meus pais. Na primeira casa dos meus pais. E aí tinha essa sobra lá. A gente falou, gente, vamos aproveitar na chácara. Então a gente criou esse fundo aqui pra poder proteger a parede. usando esse azulejo que tem essa história aqui da casa dos nossos pais. E agora a gente vai dar um giro aqui pela casa. Então a gente tem a porta de entrada aqui. E aqui a gente tem a área aqui também. E vamos dar uma rota completa. A gente tem mais um caminho aqui. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse tour. E de conhecer um pouco mais a nossa casa. Então se você gostou, curte esse vídeo. Compartilha. Comenta aqui embaixo tudo que você gostou. O cômodo que você mais gostou. E aquilo que a gente falou. Se quiser saber mais alguma coisa, mais algum detalhe. Comenta aqui pra gente que a gente faz um outro vídeo mostrando isso. E acompanhe, né? Inscreve. Marca o sininho aí. Porque em breve a gente vai fazer mais um vídeo mostrando toda a área externa. Todo o jardim. E explicando mais um pouco sobre todas as áreas. Então a parte da piscina, a praça do fogo, a horta, galinheiro. Tudo isso que a gente tem aqui na parte externa do nosso jardim. Então é isso. Tchau, até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.